Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos ao seu canal! Nessa retrospectiva, eu queria deixar uma mensagem pra todos vocês e lembrar dos melhores momentos do canal. Momentos que eu agradeço muito ter passado com vocês. Bem, sem enrolação, vamos pra retrospectiva do ano 2020. Vambora, rapaz! É claro! Eu sei que esse ano foi muito difícil pra muita gente, mas não podemos deixar se abalar. É hora de receber o ano novo, com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer dessa virada de ano um recomeço de tudo o que é bom. Um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para esse ano. Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. E que todos tenham um feliz ano novo, rapaz! E fala aí, galerinha! E fala aí, galera! E fala aí, galerinha! Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos ao seu canal! Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos ao meu canal! Seu canal! Ao seu canal! E... E por que a gente tá gravando esse vídeo? É! Batemos a meta de 100 likes! Porra! Tudo isso! E fala, galerinha! Sejam bem-vindos ao seu canal! E, galera! Nesse vídeo, a gente vai estar ajudando os players iniciando. Como podem ver ali no TAB, são esses que tem estrelinha no nome. Eu não entendi o que ele pagou! Que TAB? O TAB? Eu tô no F1, meu! Meu Deus do céu! Bate a lombra! O homem tá direito, rapaz! Cara, como é que pode? Com o shader, não trava! Eita! Não trava! Olha como é que o homem tá! O cara vai trolar o bagulho de TAB! Quem ele bota pra cair na TAB? O Steph! Ah, excelente! Aí, ó! Ele veio, ele veio! Fica voando, hein! Será que não vai? Eu vou tomar pra baixo! Aí, caiu! Não, tá fulhando! Ele vai dar ban! No TAB com o Steph! Ih, vai dar ruim! Não é TAB não! Nesse vídeo, eu vou estar ensinando um tutorial de como transformar isso nessa maravilha de construção medieval. E vamos estar gravando aqui, né? Pintor Mapa, que é uma série survival aqui no canal. Aqui no Pintor Mapa é onde é que a gente faz essas construções foda nessa bagaça. I am dead! Trocamos o nome do canal, velho! Meu Deus! É, tiro o certeiro, tiro o certeiro! Ih, o maluco é brabo! É só fazer o papel, filho! Meu Deus do céu, velho! Tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito! Aí! É, rapaz! Mais um... Excelente! Não tenta não, droga! Pelo amor de Deus! Não tenta não, droga! Olha que coisa linda! Estão quase fechando um pack. De longe o bicho não enxerga, rapaz! Eita, pega! Ele tá cheio de... Vamos meter o pé! Vamos meter o pé que nenhum vai dar ruim aqui, hein! Vai dar ruim pra nós! E antes da gente começar, né mesmo, vou estar falando aqui uma coisa pra vocês. Você sabe o que é que o pagodeiro eu fui fazendo na igreja? Ele foi... Eu não estou suportando mais, eu estou no limite, mas eu tenho vergonha de falar isso. Vamos meter o pé desse lugar, vamos deixar tudo pra trás, pegar aqui esse dragãozinho aqui, bem pequenininho, vamos pra cá, que é pra cá, que é pra cá, que o melhor que aqui tem um biome boladão. Vocês sabem como é que eu amo fazer a minha casa próxima de uma vila, não é mesmo? É verdade. Tudo isso aqui, vou encher de dragão essa parada. Vou deixar você aqui. Eita, porra! Muito obrigado pelos 7.610 inscritos no canal. Pô, cara! Não me aguento, cara! Obrigado pelos 8.000 inscritos do canal. Beleza, agora a gente toma o nosso dano aqui. Demora um pouquinho, hein? O Naruto pra virar raposa, ele tem que tá na merda, né? Aqui, pronto. Mano, a primeira é maneirinha, velho. Vem pra aquela caveirinha ali, ó. Aquela caveirinha significa o quê, rapaz? Significa que a gente liberou o Suzano, mano. Olha só que maravilha, cara. Ele é azul, mano, é boladão, velho. Gente, o que que acontece? A gente fez um vídeo sobre o mod do Naruto. Um novo mod aí do Naruto. Geral gostou, geral comentando, divulgando. A gente pegou e fez um vídeo do Naruto C. Aí o pessoal foi lá e pediu o mod das bestas de cauda, mano. A gente foi lá e fez. Mano, deu muito, muito bom, velho. Aí o pessoal tá pedindo muito, cara. São muitos comentários pra gente fazer uma série do Naruto C. A gente vai começar a saga do Naruto C, mano. Eu resolvi elaborar um vídeo muito topzera, tá ligado? Eu resolvi elaborar. Não foi ninguém que ficou pedindo no comentário, não. Inclusive, esse vídeo aqui foi inspirado nesse comentário. A gente vai começar a trabalhar com porções. A gente vai ser o Witcher aqui do servidor, rapaz. A gente vai começar a fazer nossas porções caseiras. E vamos vender em um preço muito bacana aí pros nossos clientes. O cara é homem e tá com as minhas de mulher, tá ligado? Não, eu sou mulher. Eita porra. Agora fiquei triste. Peraí, peraí. No caso de ser mulher. Ah. Eu sou menina. O que? Não é possível. Olha lá. Qual o seu canal? O cara que tava pedindo assinatura não sabe. O meu canal, velho. Parabéns. Ele foge, meu vacilão. Nada pra fazer nesse quarto. Tô fazendo nada na minha vida. Vou lá embaixo pra ver o que é que o carteiro... Apareceu um carteiro ali em casa, rapaz. Bateu, ele chamou, mas não entrou, né? Não ficou. Vamos lá ver o que ele colocou lá na nossa caixa de correio, né mesmo? Ah, é. Essa é a minha vida vagabunda que eu tenho, que eu vivo. O que será que esse carteiro colocou aqui no correio? Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Senhor Pintolada, o que aconteceu com os vídeos no meu server? Peço urgentemente que volte, pois não quero que meus players fiquem sem conteúdo para assistir. Mesmo que esses conteúdos sejam uma bosta. Assinado, belteujo. Gente, vê se vocês concordam comigo. O que tá faltando nessa lobby? Uma estátua minha ali, rapaz. Tá faltando só isso. Eu vou estar agradecendo aí o jovem massa. Obrigado, seu delícia. Ele viu que deu bosta no servidor? Em vez do cara, sei lá, ver o que tava mais na emergência, o cara já voou pra cá pra tentar salvar o nosso mapa, mano. Parabéns. Parabéns. Vai ser promovido a Cabuloso. Uhul! Pra gente tá começando esse game aqui, mano. A gente vai fazer uma parada. Que merda! Que cacete é esse, velho? É, cara. É cada maluco que tem aqui no BTUJ. E olha que eu nem comecei ainda o vídeo. Já sei. Vou fazer uma piada de início. Ainda a gente tá iniciando aqui o vídeo, cara. Eu vou querer falar uma piada do pônei. Vocês conhecem a piada do pônei? Pô, nem eu. Você manja da zoeira, hein? Puta que pari, nossa. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua, hein? Que vizinho bonitinho. Que demais! Vou voltar logo pra casa antes que dê merda. Então, rapaziada. Se vocês gostaram do conteúdo, rapaziada. Vamos tá deixando teu like, teu gostei. Vamos tá se inscrevendo. Galera, compartilha esse vídeo pra amigos, rapaziada. Vamos tá divulgando aí o canal. Vamos tá ajudando o pivetom a crescer. Por que a gente não fez essa armadura logo de início, cara? Cara, a gente ia precisar de escama de dragão. A gente ia fazer esse tipo de armadura aqui, ó. Aqui, ó. É essa armadura aqui, ó. E pra ter essa armadura aqui, né? A gente precisa de escama de dragão. E pra ter escama, a gente precisa do dragão. Agora vocês estão entendendo por que que eu fui primeiro atrás de dragão? Fala pessoas que ficou com saudade aí de mim. Não sei por que você se foi. Peço que não chorem. Tantas saudades eu senti. Pô, rapaziada. Eu só tenho só que agradecer aí pela repercussão que tá tendo pela série. Vocês estão gostando muito dessa série. Tanto que eu tô fazendo episódio atrás de episódio, cara. Então, se você tá curtindo, tá gostando, vão tá compartilhando isso aí, rapaz. Então é isso. Valeu. Um forte abraço. E... Ui... Obrigado.